Eu vou fazer esse vídeo agora É meu primeiro vídeo Pra postar no canal Dando um grauzão de chinerai Eu e meu irmão Vai, segura aí Uma hora que eu não se boto é com os homens, né galera? Dando aqui mais um grauzão aqui Tô testando Tô testando Tô testando Tome 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 Vendo um grausão aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.